Se eu fizesse um ranking de perguntas que me fazem nesse canal, com certeza estariam ali no G4 Ah, Thiago, e o Marlos? Ah, Thiago, e o Dedé? Eu resolvi gravar esse vídeo pra tentar explicar algumas questões pra vocês Tanto em relação a Marlos, quanto em relação a Dedé E eu vou conversar falando sobre o Marlos Porque é um jogador que eu acho que despertou mais expectativa E acho que tem maior chance de dar um retorno E a questão, ela é muito complexa Não é segredo pra ninguém que o Marlos, ele sofre com um dos piores problemas que um atleta poderia sofrer, que é pro Balgi Não é uma informação que eu tenho e que ninguém tem Tá no site do Shakhtar E o Atlético sabia, quando trouxe o Marlos, que ele tinha esse problema E o Atlético sabia que esse problema poderia resultar no que a gente tá vendo Numa temporada toda no Departamento Médico A questão é, o torcedor, quando ele tem a sua vontade atendida Ele não quer saber dos poréns Ele quer só ter aquele momento ali de Caramba, o meu time contratou um grande jogador E o Marlos, ele é um grande jogador Mas os poréns, eles fizeram em algum momento Pessoas dentro do Atlético refletirem E chegarem à conclusão que, nesse momento, não valia a pena trazer o Marlos Era uma decisão que tinha um fundo de, de verdade ali, era uma decisão que tinha um fundo de, de uma base argumentativa Tanto que o Marlos, ele não vem jogando O que dá razão pra esse grupo de pessoas que botavam um grande ponto de interrogação na vinda do Marlos O Alexandre Matos quis bancar O Marlos veio Eu acho que a gente precisa ter muito respeito com o Marlos O Marlos é um profissional muito correto Porque ele sempre se mostrou muito dedicado ao Atlético O Marlos, quando precisou jogar lá no interior do Tocantins contra o Tocantinópolis Foi e jogou muito bem O Marlos, quando esteve em campo, sempre dá uma resposta Dando um passe-chave Dando uma assistência pra finalização O problema não é o Marlos em campo Muito pelo contrário O Marlos em campo, ele pode ser a solução de muita coisa pro Atlético Ter um jogador com esse perfil De ser um maestro, de ser um cara de bom domínio de jogo De boa distribuição Um cara que tem uma visão periférica Muito boa Que ele é amistoso contra o América Mineiro É encantador quanto o Marlos joga E assim, sendo bem sincero Por tudo que o Marlos fez no futebol europeu E por todo o potencial que a gente sabe que o Marlos tem O Marlos bem É um dos melhores jogadores do futebol brasileiro É um jogador que tá ali Num top 3, top 4 Junto com o Fernandinho O Atlético tem jogadores Que podem formar o meio campo de Liga dos Campeões Com o Marlos e o Fernandinho A questão é A gente sempre vai ter que botar esse E se o Marlos estiver bem E se o Marlos se recuperar E se o Marlos tiver condição Eu tô até com um artigo aberto Sobre o problema que o Marlos tem Que é a pubalgia E cara, assim Quanto mais eu pesquiso sobre a pubalgia Mais eu fico Por descrente que o Marlos vai conseguir dar uma resposta Sabe? Tem um trecho aqui que eu até marquei Quer seja um quadro doloroso agudo ou crônico É fundamental afastar a possibilidade De se tratar de uma patologia grave Que necessite tratamento urgente Normalmente genito urinário Ou intestinal Como por exemplo um apendicite Irmão O bagulho é comparado com uma das principais dores Que um ser humano pode sentir Que é a porra do apendicite Sabe? Quem teve apendicite sabe como é É dor crônica É dor crônica que influencia Em absolutamente tudo No músculo No esqueleto Sabe? Olha A síndrome de pubalgia no esporte É normalmente uma situação complexa Porque na maior parte dos casos Tem uma etiologia multifactorial Ou seja Tem mais de um fator como causa Nessas situações É muitas vezes imprescindível a opinião De diversas especialidades médicas Dos outros profissionais Que rodeiam o atleta Ou seja É muito importante que exista Uma equipe multidisciplinar Que lide com a pubalgia desportiva Olha isso mano As inserções do Pô O bagulho influencia no abdômen Sabe? Cara É uma parada assim Que já Fez muita carreira E pro cacete mano Do cacá Do cacá Sabe? Então assim É Gera tendinite É Porra Influência em outros músculos Sabe? Então assim É O Marlos Infelizmente ele tem um problema muito sério Infelizmente ele tem um problema Que não tem cura Tem tratamento Não tem cura O Marlos vai ter que lidar com a pubalgia Até o fim da vida dele E é aquela parada Tem jogador Que sabe Que vai viver com dor a vida inteira Porque são ossos do ofício Mas esse sentimento Ele é muito frustrante Tanto que o Marlos Chega pro Petralha E cogita encerrar a carreira Olha o tamanho da situação O Marlos Chega pra Mário Celso Petralha O Marlos Que é um cara grande Já jogou contra a Real Madrid Inter de Milão Caralho é 4 E cogita encerrar a carreira Então assim Na minha visão Hoje Mais vale A torcida do Atlético Ficar do lado do Marlos Caso uma recuperação aconteça Seria foda Seria bem acima da expectativa Do que ficar cobrando O cara jogar Porque essa cobrança Pro cara jogar Vai gerar uma ansiedade nele E não é a culpa dele Repito Sempre foi um cara Muito comprometido É um cara que se fosse por grana Todas as propostas do Marlos Sem ser do Atlético Eram melhores Futebol da MLS Futebol árabe Se o Marlos Quisesse mamar Nas tetas De algum clube Esse clube Certamente Não seria o Atlético Então assim Eu também tinha expectativa Achava o Marlos foda No Shakhtar Mas Nem tudo na vida é assim Nem toda contratação dá certo O futebol O físico Influencia muito Sabe? Influencia muito E o Dedé Cara Acho que é um caso Bem diferente É um caso Bem diferente O Dedé Ele teve uma série De lesões Que impossibilitou Que ele tivesse A sequência Que ele pensou Ter na carreira O Dedé Era pra ser um zagueiro De futebol europeu O Dedé Era pra ser um zagueiro De copa do mundo Só que a condição Física do Dedé Não permitiu Isso a ele E recentemente O Dedé Já demonstrou Que é muito difícil O Dedé Atuar no nível Que o Atlético está Ah, mas na Ponte Preta Não tem como tirar Muitos parâmetros Porque foi um time Rebaixado no campeonato estadual Sim Mas mesmo assim Se o Dedé Ele estivesse na condição Ele já teria entrado Porque um Dedé bem Resolveria A maioria Dos nossos problemas Um Dedé bem É um zagueiro Que o futebol brasileiro Tem poucos Do mesmo nível Talvez um Gustavo Gomes Ali Um Thiago Heleno bem Sabe? Então assim O Atlético Não deixa de usar O Dedé De sacanagem O Dedé Eu acredito Que ele já esteja Até fazendo mais Do que ele pensou E do que o próprio Atlético Pensou O Dedé Está no Atlético Com um favor Do Alexandre Matos E assim Faz parte do jogo No mundo do futebol Se ajudar É parte do jogo Ninguém quer ver O outro Fudido O Dedé Ele vem treinando bem Vem sendo uma peça Importante no grupo E vamos valorizar isso Vamos valorizar isso Se em algum momento Existir uma necessidade Ou o Dedé Dá uma resposta Foda Show de bola Mas o histórico E a sequência De lesões Do Dedé Mostra Que vai ser muito difícil A gente ver o Dedé Sendo a peça Que o torcedor imagina Porque existe A imagem do Dedé Na imagem do Marlos E o que eles realmente são E sendo sincero A gente nem vai saber Detalhadamente Porque primeiro Eu não sou profissional da saúde Segundo Eu não tenho todos os relatórios médicos Qual a seguinte situação Desses caras Então assim Dedé e Marlos Eles não tem que ser Um ponto de questionamento Eles não estão mamando Na teta do clube Dedé e Marlos Eles tem sua importância Dedé e Marlos Eles tem suas batalhas pessoais Dedé e Marlos Eles podem ser peças importantes No vestiário Internamente No bem estar do clube Futebol É um estado de espírito Se o Dedé Colaborar Pro vestiário Ser mais leve Pra mim Tá ótimo Se o Marlos Conseguir voltar E jogar Um, dois, três, quatro, cinco jogos Pra mim Tá ótimo Porque eu sei Que esses caras Estão se esforçando Pra ajudar o Atlético Não tem ninguém De sacanagem Não tem ninguém De sacanagem Acho que esse é o principal recado A se dar Nessa questão E o Dedé E o Marlos Estão tentando Numa fase Que é complicada Na carreira Que é essa fase De jogadores Mais velhos Eles estão tentando Se encontrar Ao ponto de Dar uma resposta Pro Atlético Tenho certeza Que dentro deles Existe uma sensação De dívida De um clube Que abriu as portas Pra eles E eles não conseguem Dar o retorno Na zaga De verdade Eu prefiro muito mais O Matheus O Nico O Thiago O Pedro O Halter Eu acho que a gente Tem que muito mais Meter a mão na consciência Em relação O Lucas Halter Do que o Dedé Porque o Lucas Halter Teve uma das lesões Mais sérias Do futebol Voltou Foi mal em alguns jogos E o Nego Já está considerando O pior zagueiro Da história Ele teve Tendão de Aquiles Rompe o tendão De Aquiles Pra tu vir Eu acho que Muito mais Em consciência Em relação ao Marlos A gente tem que ter O Babi Que ficou um ano Fora por ligamento Cruzado E o Nego Já está falando Pra dispensar o garoto Então assim A gente não pode Ignorar as questões Físicas Clínicas De um jogo De um jogador Sabe São fatores Importantes São fatores Relevantes E que se fossem Tão Mínimos Assim Cara A gente estaria Na década de 30 Onde você não tinha Análise Física E o jogador Encerrava a carreira Com 30 anos Todo fudido Sabe É basicamente isso